Olá, meu nome é Renato, sou médico. Hoje vou falar para você sobre mamografia, quando realizar esse exame. Bom, a mamografia é o exame mais importante para o rastreamento do câncer de mama. Ele está indicado para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade e deve ser realizado uma vez ao ano. É importante lembrar ainda que para aquelas mulheres que têm histórico na família de câncer de mama, ou seja, a mãe, a tia já teve câncer de mama e ainda que já teve a paciente uma lesão benigna na mama, para essas mulheres que têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama, a mamografia deve ser realizada a partir dos 35 anos de idade, sendo uma vez ao ano. Essa foi a dica de hoje. Te espero amanhã com mais um vídeo. Um grande abraço!